Salve galera! Tudo bom? Espero que sim! Meu nome é Aquis Quintê, eu sou arte-educador da Fábrica de Cultura de Diadema. Eu vou trazer uma proposta de atividade que se chama Poema Musicado e Depois da Quarentena. Existem várias formas da construção do texto poético. A gente pode construir como prosa, a gente pode construir como conto, romance. Hoje aqui nós estamos trabalhando com versos. E versos também existem várias formas também. A gente pode utilizar de várias figuras de linguagens, a gente pode estar se utilizando de várias formas de rimas. Só que nesse momento, o que nós estamos trazendo vai ser uma construção de uma estrofe com quatro versos. O que são os quatro versos? São as quatro linhas. Então nessa primeira que eu estou trazendo um exemplo, são rimas alternadas, onde combinam-se alternadamente, seguindo um esquema ABAB. O que seria a primeira linha com a terceira linha, a segunda linha com a quarta linha. Eu escrevi algo para explicar dessa forma. Nos veremos assim logo após a quarentena. Já já beijos, mãos dadas e abraços. É bom sempre acreditar que a vida vale a pena. E com afeto, vamos firmando nossos laços. Agora eu vou trazer um outro esquema de rima que chama rima paralela, ou emparelhadas. Combinam-se de duas em duas, seguindo o esquema AABB. Então nessas quatro linhas, o que a gente faz? A gente rima a primeira com a segunda e a terceira com a quarta. Como que eu escrevi aqui? Durante o distociamento social, vasculho a criatividade e acho bem legal. Navegando entre versos dessa literatura, brinco com a arte, poesia e cultura. E para finalizar, o que a gente traz aqui, eu só vou trazer esses três tipos de rimas para a gente estar construindo aí, ok? Que vai ser a rima interpoladas, ou intercaladas. Onde a gente combina numa ordem oposta, seguindo o esquema A, BB e A. Então a primeira linha vai rimar com a quarta e a segunda linha com a terceira. Como que eu escrevi aqui? Adoro a escrita, imaginação ganha asa. Nesse momento é cada um na sua. Somente dando rolê na rua. Por enquanto, fique em casa, fique em casa, ok? Então a ideia aqui é que a gente usufrua dos três, ou de dois, ou de um que a gente achar melhor, tá? Vai chamar poema cantado por quê? Porque depois a ideia é a gente fazer uma pesquisa no YouTube, né? Ou nas nossas músicas que a gente tem, para poder estar colocando como trilha sonora também, ok? Eu vou trazer depois aqui agora um exemplo, junto com meus companheiros de arte e educação, um exemplo de como que ele fica pronto para vocês verem como que rolou bem bacana. Valeu! Olá, meu nome é Amanda Yamada e eu sou educadora de circo do Fábrica de Cultura de Adema. E eu estou adorando essa atividade que o Aquins propôs para nós e eu fiz a minha rima alternada. Um mundo com mais tempo e alegria, em que o amor faça parte em todo ato. Que a expressão seja toda poesia, onde a vida seja presente de fato. Beijos! Oi, gente! Eu me chamo Thaís, sou professora de teatro da Fábrica de Cultura de Adema e aceitei o desafio do Aquins de criar o poema. Se liga aí, Aquins, que eu vou mandar a minha rima interpolada. Quando tudo isso acabar, vou querer um abraço tão longo e apertado. O mundo todo vai andar de braço dado. Nem mesmo as ruas vão querer parar de se beijar. Salve, salve, salve a todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos e todas bem aí, beleza? Olha a quarentena. Para quem não conhece, prazer, eu sou DJ Bob, DJ educado da Fábrica de Cultura de Adema. E estou nessa também, tá? Nessa poesia musical. E eu vou apresentar para vocês a minha poesia, certo? Se liga! O instrumento no qual eu utilizo para poder estar trabalhando, fazendo minhas trilhas, se chama essa aqui, Groove Patch, onde você pode estar fazendo download aí na Play Store, certo? Apertei aqui e abri. Já era. Ele vai dar todos esses pads. Aí a proposta é o seguinte. Você que está desenvolvendo a poesia, seja ela musical, seja ela falada, seria de você estar cobrindo os instrumentos, certo? E aqui tem vários instrumentos, desde contrabaixo, guitarra, tibau. E aí você vai encaixando o som no outro e vai desenvolvendo, certo? Eu vou aqui começar a fazer o meu. Do outro lado. Do outro lado. Certo? Esse é o Groove Patch. Está disponível aí, gratuito para celular Android OS, beleza? Se divirtam! Aqui está o Groove Patch. Vamos passar juntos, mesmo distante esse momento Daqui a pouco uma alegria e um envolvimento Bora matar um forte abraço a essa saudade E um corpo só, dançar sorrindo em liberdade Beijão Um mundo com mais tempo e alegria E que o amor faz a parte de todo lado Que a expressão seja toda presente Onde a vida seja presente e falta Beijo Quando tudo isso acabar Vou querer um abraço tão longo e apertado O mundo todo vai andar de braço dado Nem mesmo as ruas vão querer parar de se beijar E aí Legenda Adriana Zanotto